Vamos falar da Rússia, porque o país europeu divulgou pela primeira vez o vídeo da explosão da maior bomba de todos os tempos. Pois é, a bomba Kizar foi detonada em 1961 em um arquipélago no Círculo Ártico. A explícita já está vendo as imagens. Nesta época, a União Soviética e os Estados Unidos estavam numa corrida aglamentista e faziam testes de bombas cada vez mais poderosas. Essa arma liberou uma energia equivalente a 57 milhões de toneladas de TNT. O poder destrutivo dela era mais de 700 vezes maior do que a bomba que destruiu a cidade de Hiroshima, no Japão, no fim da Segunda Guerra Mundial.